Nome de flor Eu sempre escolhi Só pra chamar meu amor O amor maior que eu posso ter Eu divido todo com você Nome de flor te chamei Só pra te dar o meu bem E quando penso no amor Eu logo penso em você Graças a Deus Ela brotou na minha vida E se eu era feliz Hoje eu sou mais feliz ainda Graças a Deus Ela brotou na minha vida E se eu era feliz Hoje eu sou mais feliz ainda Nome de flor escolhi Só pra chamar meu amor O amor maior que eu posso ter Eu divido todo com você Nome de flor te chamei Só pra te dar o meu bem E quando penso no amor Eu logo penso em você Graças a Deus Ela brotou na minha vida E se eu era feliz Hoje eu sou mais feliz ainda Graças a Deus Ela brotou na minha vida E se eu era feliz Hoje eu sou mais feliz ainda E se eu era feliz ainda E se eu era feliz ainda E se eu era feliz ainda Diria a Deus Eu pig Bern quarット E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto